A primeira entrevista do ano, eu quero que ele fique tudo certo, o nosso papo seja muito produtivo. Não quero nenhum mau olhado aqui, então a gente poderia começar dando três batidas no vidro. Com certeza, ó. Aqui, nesse aqui também, na mesa também. Isso aí, boa sorte que esse ano seja um ano maravilhoso pra você, pra todo mundo sentar aqui nessa sala. Falando em sucesso, eu tava muito curioso pra saber a visão de um artista que tá buscando o seu espaço, buscando ter o seu lugar ao sol ali. Como que foi pra vocês, na hora que vocês botam a cabeça no travesseiro e falarem assim, mano, a Jacolírio, o que que fez? Porque assim, claro que vocês já estavam fazendo sucesso, óbvio. Mas eu tenho a impressão que a Jacolírio fudeu tudo assim, rapaz. Sim. Então, na verdade, isso aí que você falou é bem curioso. Porque é uma coisa que a gente, realmente, a gente pensa e troca ideia entre a gente muito sobre isso, sabe? É, são várias coisas, né? Ter a Jacolírio, a Jacolírio chegou, aquela tradicional história que todo mundo já ouviu. Ela chegou nos 45 de segundo tempo. Parece que todo sucesso é assim, né? Então. Cara, muito doido. A gente tava animado com o repertório, pô, tava confiante com o repertório. Mas ela chegou faltando duas semanas pro DVD. É. E, pô, eu ouvi ela de primeira e eu ouvi andei pro Gui. Aí o Gui ouviu, ele gostou, mas ele num brilhoso o olho. Aí eu fui no camarim, no show. É, falta de colírio. Fui lá no camarim, no olho, no camarim no show e pus no camarim. Falei, escuta aí, escuta essa música, essa música é boa. Aí ele gostou, ele falou, não, puta, essa música é boa mesmo, hein? Aí, né, mandou. Os empresários nossos, o pessoal do escritório, todo mundo gostou. Foi meio que unânime, foi mesmo. Mandando pro Arná também, ele gostou, pirou na música. E ela entrou no segundo tempo. E aí, a gente tava naquele lance de escolher as participações que ia cantar, né? E tal, com a música que ia cantar. E eu tinha mandado uma pro Spartaco. Ele tinha gostado, mas aí na hora que me mandou a Jacolira, ele falou, cara, vamos gravar essa música aí. E aí, acho que era pra ser, né? Aquela velha história. Acho que era. Acho que era pra ser. E, pô, você é louco. É, realmente foi o que você mandou. É, a gente vinha com um trabalho já, né? Que andou três batidas. Foi a primeira que a gente soltou. Depois, três batidas. Declaração pro bar, né? Junto com Israel Rodolfo. Teve a Du. Aí teve a Sigilo. Tem a Sigilo. Só que antes da Sigilo, veio a Piscina. É isso! A Piscina. Eu acho que assim, três batidas, Piscina e depois Colise. Tipo assim, são as músicas mais importantes nossas. Que foi assim, três batidas já deu, né? Começa a ligar a música ao artista. É, o maior desafio era esse. Quando a gente virou dupla, no meio de tanta dupla, né? Você conseguir fazer as pessoas começarem a saber quem é você, seu rosto. Acho que essa é a parte mais difícil. A gente que vinha de um trio, né? Vocês acham que a Jacolírio já derrubou essa barreira ou ainda falta alguma coisa? Não, eu acho que a Baja Colírio, ela ajudou muito já. A gente, sabe, nota isso show a show, assim. Você vai notando. Pô, a galera vem cada vez mais. A virada de chave foi muito grande. Pra te ver, né, Gui? Assim, você começa a ter fãs em lugares, em cidades que você não tinha. E o negócio começa a crescer. Isso a gente notou. Mas eu acho que... É uma dupla nova, né? A gente fez quatro anos agora esse mês. Então, eu considero novo o nosso trabalho. Então, assim, a Colírio já deu uma virada de chave. É, uma virada de chave. Ideal que se Deus abençoe a gente... Acho mais umas duas pro caminho aí, né? Mas vocês sentem que... Porque rola muito hoje, eu acho que até pelo tanto de dupla que tem, muito artista. Vocês sentem que a Aja Colírio, ela é maior que o nome Guilherme Benuto? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito, eu que seja, né? Maior que Guilherme Benuto. Ah, eu acho que é. Tipo, tem muitas pessoas que conhecem a música e ainda não conhecem Guilherme Benuto. Acho que sim. Pode ser, pode ser que sim. Porque é o que eu falei pra você. A gente, desde o início, quando a gente foi começar a dupla, né? A mãe já tinha 11 anos de trio para trás. E a gente falou, meu, bom, vamos começar de novo, tudo de novo, né? Tem certeza? Vamos embora, vamos embora. É, foda. Aí a gente traçou algumas metas e a gente sempre falou assim, pô, a gente não pode ficar ansioso. Lógico que a gente acaba ficando. Mas tentar não ficar tão ansioso pra... Essa coisa de tem que estourar um hit, um hit, um hit, um hit. A gente falou, não, vamos construir. Tentar construir nosso repertório assim, passo a passo, né? E as pessoas que forem conhecendo vai ser que nem uma bola de neve. Cada vez mais vai conhecendo, vai conhecendo através de uma música ou outra. Eu acho que isso a gente tem feito e a Colírio fez isso mais ainda pela gente, né? E a gente tá tentando continuar isso. E a cada música que a gente solta, né? O degrauzinho ali, você vai, né? Fortalecendo o seu nome e logo depois da Colírio a gente solta o assunto delicado. Mas é uma música que a gente não esperava. Essa realmente a gente não esperava. A gente nem trabalhou. Porque ela não era de trabalho. A gente soltou ela na internet, lógico, a gente deu uma fortalecida nela na internet, mas não foi de trabalho nada. Ela não foi de trabalho, mas ela andou muito. Foi, porra, um presentão. Chegou a questão, pegou o top 3. A Aja Colírio chegou, você é de trabalho. A Aja Colírio foi de trabalho. A Aja Colírio foi de trabalho. Mas acabou que o resultado dela superou até o que vocês imaginavam. Sim, sim. Porque ela, cara, ela ficou no top 5 seis meses. Quanto tempo ela tem de música? Sem sair no top 5. Que loucura. Agora deu oito meses. Oito meses. E ela tá, acho que ela tá batendo no final de semana ainda, seu 15, 14. 15, top 15 ali, 14. E o nível de importância da participação do Guilherme? Não, foi muito importante. Muito importante. Foi muito importante. Agradeço os meninos, sou grato a eles, sou parceiro nosso. Porque eles vieram num momento que eles também, né, deu muito certo pra eles, o DVD que eles gravaram. Vieram num momento muito bom. E, porra, só tem a agradecer. Só tem a agradecer. Foi muito bom. Somou demais. Acho que a vibe também do DVD, quem assistiu lá, quem assistiu já vai ver que a vibe foi muito massa, né? Acho que isso é importante. Quando você vai gravar assim, junta, quando tá na vibe legal, os dois artistas e os meninos no Arnala também, então acho que tudo somou, né? Deu certinho. Então, a gente agradece demais. Vixe, você tá doido. É bom demais pra nós. Essa questão de participação, vocês também são meio piorinho de participação, assim, né? E vocês sempre estão aí nos DVDs. Mas eu já encontrei com vocês também em participação de DVDs. Em participar, né? Eu... Não é pé de participação, mas faz também pra caramba. Cara... Mas é, isso que eu ia perguntar, dessa importância de estar participando e como que é, tipo, uma regra na cabeça de vocês, tipo, cara, vamos... O fulano, você vai participar. Mas vocês participam, por exemplo, assim, da música, da escolha da música que vocês vão participar? Sim. Cara, a gente participa. Tipo, tem que ser bom pra nós também. Sim. A gente não gra... A gente dificilmente, a gente... Acho que a gente não chegou a gravar nada que a gente não tenha algo na música que a gente goste, alguma coisa assim. A gente sempre fala, pô, só se a música não agradou e tal, eu falo, pô, você quer muito gravar essa música, que eu acho que, pô, não tem uma outra opção. A gente sempre conversa. Mas eu acho que a participação, ela soma de várias formas. Primeiro, porque é uma forma da gente ter... Eu acho que a gente tá aqui pra ter gratidão e uns não ajudar o outro. Eu acho que, além do propósito de você olhar pro seu negócio, a vida em si, na vida, assim, você... É bom você fazer algo dentro das suas possibilidades, né? Claro. E, assim, a gente foi muito ajudado desde o início. Desde lá do trio, né? O trio a gente teve a ajuda do Henrique Juliano, que gravou com a gente lá na época. Munhoz e Mariano, que tava no ágio, gravou com a gente lá na época. Jados e Jados. E ali você começa a entrar no circuito e entender que, pô, o tamanho que os caras eram... E o quanto faz a diferença, né? O quanto isso ajuda, né? Ajuda, dá um gás pro artista, né, cara? Às vezes o artista não tem... Por exemplo, o cara não tem uma verba pra gastar, o cara tá começando. Mas você vai dar um gás na vida dele. Você vai dar um gás, tipo, no tesão do cara continuar o negócio dele. Às vezes o cara tá meio desanimado, você fala, puta... Cara, você grava uma música pro cara, vambora, vambora, vai dar certo. E com a gente foi assim. Várias vezes a gente teve vontade de parar. E aí você fala, não, dessa vez vai, pô, os caras vão vir, vai dar certo. E você vai embora, vai embora. Então a gente gosta de participar. Cara, nós é ruim pra falar não. É. Cara, nós é ruim pra falar não. E falar assim... Eu falo assim pro Bico Gui. Falar assim, ó. Falar assim e ser legal dá muito mais trabalho que ser chato e falar não. Muito, muito. Então, mas a gente, né... Eu sou péssimo também. Dificilmente eu nego. Mas assim, e nesse meio... Se tiver mesmo, tiver data, tiver muito atrapalhado, aí não... Mas nesse meio, assim, como não te falou, a gente tem que ter muita gratidão. A gente tem alguns favores que a gente deve. Tem amigos nossos que, pô, você fala assim, puta, como que eu não vou lá participar? Eu vou, eu vou, cara. Eu vou lá pra ajudar, pra dar uma força. Então, eu acho isso importantíssimo, assim, sabe? E o nome também. E o nome também roda. Quem fica bravo com nós é gravador, né? Eles quer matar nós, né? É porque vocês estão... Para de... Tem uma fila de lançamento lá assim. Mas não é, você tem que dar uma força.